Quando era nova, até por acaso, quando era nova, até por acaso, tínhamos pertinentes, não era? Quanto lá é esta história? Muitos! Mas você que me disse, você que me conta isso, contei-te isto, então era verdade? Pois? Só me chateava, credo. Olha, nem queriam saber. É perdido de vista. É perdido de vista, mas já era jeitosa, quando era rapariga nova não era jeitosa. Com certeza, e se tinha lábia assim, era mais jeitosa? Ah, acho que não era. Pelo menos era o que eu dizia. E o teu avô ainda se relou bastante para apanhar a gaja, porque tinha uns poucos. Olha que grande! Olha, essa conversa não interessa agora nada. Tive um cara ali da Calvaria, quando eu nem sabia, nem me conhecia. Deu-me namoro e casamento e tudo ao mesmo tempo. Eu não perdi de tempo. Pois, olha lá, o meu irmão Manel, Manel Pistola, tu conheceste Manel Pistola agora? Sim, já falei. Passou lá e eu vou assim, olha, até não queres saber. E ele vai assim, o quê? Olha, vou-me casar e tudo, vai lá para para acreditar, sou-me uma carta. Que me lia as cartas, era Astruz, era uma amiga minha contínua, que eu já sabia. E eu vou assim, olha, gostava de ouvir a carta. Deu-me namoro e casamento e tudo ao mesmo tempo, já viste? Como é que ele se chama? Ele é da Calvaria, chama. Ah, eu sei quem ele é. Eu até o conheço bem. Ah, conhece-me, mas se quiser, não é só falar mais dele. Ah, nós somos amigos, só que ele nunca me disse nada dessas coisas. E depois vai assim, vem cá, menino, contigo, Astruz, ela vem a ler a carta, que já queres ver. Então, olha, vocês acima, fomos por aí acima, vamos lá. Lembro lá a carta, foi por causa da carta, já vistes. Namoro e casamento e tudo, era para casar uma mulher e tudo. E pretendentes, quando escolhi, então era uma gaja também, gente, todo. Então, mas é que fez o que é que aconteceu a esse pretendente? Era com vocês também, sim. Hã? O que é que aconteceu a esse? A este a quem? A esse pretendente da carta? Não, mandei resposta, pronto, acabou. Mas o que é que ele não sou? Já que não sou. O meu irmão conhecia o bem. O irmão, tá. Mas porque é que ele não se esclopeteci? Hã? E porque é que ele não disse que viva a vós, que eu percarpa? Porque ele não via. Ele só conheceu-me porque... Conheceu-me. E escreveu-me essa carta. Sabia qual era a irmã. Mas sabia qual era a irmã do... Mas ela sempre foi assim, irmã, porque os irmãos dela eram todos mais velhos e protegiam, não era? Hã? Os seus irmãos eram todos mais velhos e protegiam, não é? Ah, porque estavam no momento, eu fui criada nas palmas. Quando era garota... Mas era uma menina mimada. Era uma menina mimada. Não, por acaso, até era. Então, mas era, tudo tem que dizer a verdade. Olha, o meu pai até arranhava com eles, que eles queriam pegar o colo, todos, agora era isto, agora era aquela, agora eram todos. Era menina ou era... Não era uma menina. Uma menina que já andava, andava. Foi assim, irmã, e a filha do segundo casamento, é filha do segundo casamento do pai. Do segundo, não. Ele foi casado três vezes com a minha mãe. Duas vezes. Casou com a primeira senhora, não teve filhos. Pronto. Foi mais para apanharem. Foi sim para apanharem. Não foi jeito, não foi. Foi, foi, foi para apanharem. Terras, para matarem-no com a pai. Depois, e segunda? Não teve filhos. Não teve filhos. E depois, casou com a segunda, teve. Portanto, eram quatro rapazes e duas raparigas. Ainda conheceste a Tchirorma também, não? Da loja. Da loja, exatamente. Ah, sim. Era a loja que era em frente à casa da Tia Alícia. Em frente à casa da Alícia e do Tia Antónia, de Francisca também. Não, não, não era o Tietê. Era uma loja que era a loja que era a menina. Era uma loja que era a menina. Era a menina que vendia um granel. E a tal? Era o que estava para, que era a conversa que eu ia. Ah, mesmo assim, a antiga. Ah, mesmo assim, a antiga. Ah, mesmo assim, já só conhecem as mulheres. Casou com a média, casou com a mãe de meus irmãos. Morreu de parte. Teve um menino morto. E a mãe. É que foi a partida dela. Porque antes eram partidas curiosas. Mas a mãe não pensou. Foi levar o menino lá para dentro. O meu pai contava que tinha muito pacos, tinha que levar o menino. E ela ficou na cama, assim, sem saber. Pronto, usavam a apetar a gente e tudo, assim. O problema é como é que era. E quando o meu pai veio para fora, para o quarto, ele só lhe apertou a mão muito apertada. Ela, coitadinha da senhora, já não disse nada. E o menino vinha morto. Porque a mãe não pensou de cuidar primeiro da filha, não é? De cuidar primeiro do menino, do leque. De cuidar de... Lavar, pronto. Minha moça. Então eu vou com ela. E já eu era uma menina assim grande. Já procedia. Eu era uma menina grande e a Mariana dizia-me assim. A Mariana, quero chegar. Olha, eu ia aqui a passar à frente do quarto. Olha, porque sempre vinha a criança, vinha à cena. A minha mãe está o sangue todo, não? Não. Ficou sem sangue. Mas a sua mãe? Dizia-me a minha irmã, a Mariana. Ah, a mãe dela. A Mariana, que era uma... A Mariana é que nos dizia que a senhora sabia. Vinha. Eu e a ela tinha. Era mais uma menina criada. Mas a avó, tive mais algum irmão? Hã? Tive mais algum irmão? A avó? Irmão do pai do pai do pai? Não, não, não. Só tive aquele. Só tive aquele filho. Mas a avó irmão o quê? O que é que queres dizer? Foi filha única da mãe. Sim, sim. Foi. Mas tive quase a filha. Entre os outros. Pois. Só que os outros eram todos mais velhos e superprotetores relativamente a ela. Mimaram-me. A que morreu foi a mãe dos seus meus irmãos. A que morreu foi a mãe dos meus irmãos. A minha mãe morreu já com idade. Sim, a minha mãe já morreu também. E quando casou, quando casou, portanto, a pai morreu e estava a cuidar dos cinco filhos. E aquilo era, apesar de ter de mim, aquilo era uma compreensão muito grande. A mãe da tal senhora, a mãe da mulher do meu pai. É que foi a parteira da filha. A percebia daqui. Antes eram umas senhoras que aí estavam aqui, cuidavam da gente. E então, agarrou-lhe um menino, já vinha morto, um menino. Foi lavá-lo. Já percebi. E quando o meu pai veio para fora, para o quarto, ela viu que era ele, só ela apertou a mão. O meu pai contava isto tanto a Deus, apertou-lhe a mão que não teve nada para lhe dizer. E eu tinha lá o meu irmão, que já percebia, que era a Mariana, aquela coisa boa d'água. Dizia-me assim, olha que eu, as ouvi, que eu já percebia, que era uma menina já grande. Olha que eu tenho medo, eu estou sem toda a mulher, que eu ia passar a trinta do quarto e eu lhe pusei, saiu da porta do quarto para fora. Agora vejo bem para o que aquela senhora queria vir aqui. Não pensaram, pronto. A mãe dela que não pensou. Sim, isso provavelmente era inevitável. A mãe dela não pensou, pronto. Pensou para mim. Isso era inevitável. Provavelmente isso era inevitável. Era o facto de ela ter ficado alguém. A morte dela foi assim, pronto. Teve nem mortos. Não cuidaram bem dela. Não, não cuidou dela. A filha, a mãe não pensou. Foi primeiro a levar a criança. Não pensou. É a senhora. Pronto, se criou e tudo, olha.